Quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido... Olá, guerreiras e guerreiros, tudo bem? Eu fiz uma postagem agora no feed. Vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência. Tô me adaptando a esse mundo novo. E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. Eu jamais poderia deixar de agradecer cada mensagem. Cada pessoa que me ajudou. Foram poucas, não. Graças a Deus, foram muitas. Então, assim, é nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado. Então, assim, eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Então, agradeço cada pessoa. Cada mensagem. Muito obrigada. Por todos, 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 todos. Agradeço do fundo do meu coração. E amanhã vai ter novidades, tá bom? Eu vou vir aqui atualizar vocês. Onde que eu vou estar amanhã. Ah, eu sei que vai vir muitas novidades aí. Muita coisa boa. Porque de coisa ruim. Já foi, né? Então, assim, eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma